A esquerda de Lula e Flávio Dino não se cansam de passar vexames, meus amigos. Hoje é sexta-feira, dia 6 de outubro de 2023, e o Flávio Dino ontem foi na CNN falar sobre a crise que está acontecendo literalmente lá na Bahia. O Estado, que historicamente foi governado pelo PT, hoje sofre a maior crise de segurança pública da história. Algumas coisas aconteceram, a criminalidade aumentou e o Flávio Dino foi na CNN para tentar criticar o especialista em segurança pública que a própria CNN tinha dado oportunidade de falar. Acontece que o Flávio Dino, como sempre muito mal preparado, não sabia que aquilo ali se tratava de um fogo amigo, pois o tal especialista que a CNN resolveu dar oportunidade era um próprio amigo deles, do PT inclusive. E ele acabou sendo humilhado. A jornalista tentou lhe dar uma ajudinha para parecer que o vexame fosse um pouco menor, mas não aconteceu. Se liga nisso daqui. Eu peço para você já se inscrever, compartilhar bastante e comentar aqui embaixo, porque tem muito mais coisa interessante durante esse vídeo. Então, fica aí até o final. Nesses dias eu vi um especialista de segurança dizendo que o governo federal tem que falar de policiamento de proximidade. Mas como? Nosso senhor Jesus Cristo. É impossível a polícia federal e a polícia rodoviária federal fazer polícia de proximidade. Ministro, esse especialista de segurança que o senhor está falando é Benedito Mariano, que foi o coordenador da política de segurança pública do programa do presidente Lula. Ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, conversei com ele hoje mais cedo, e ele faz essa crítica da política de proximidade, diz que o senhor não está atuando nesse sentido. E eu queria realmente colocar essa pergunta para o senhor. Como é que o senhor responde a essa crítica que vem, exatamente o que a Clarissa estava mencionando, deste fogo amigo de dentro do PT? Eu, Raquel, não entro nesse mérito, repito, se é fogo amigo, fogo inimigo. E realmente nem sabia que tinha sido ele. Porque é tanta coisa que tem sido dita, e aí a gente vai recebendo aqui os informes da Lorena. Ele nem sabia que o tal especialista que eles tanto criticaram é um amigo deles, do próprio PT, meus amigos. E como você sabe, a grande imprensa tenta passar pano para tudo o que acontece envolvendo o governo. E acontece que em uma outra reportagem, o âncora da CNN, meus amigos, tentando jogar a culpa de tudo o que está acontecendo na Bahia, ele tentou culpar o presidente Bolsonaro e acabou tendo uma lapada na cara, literalmente. Sabe por quê? Porque a pessoa que estava ali com ele, durante a entrevista, não passou pano e desceu também o sarrafo no governo do Lula. Presta atenção nisso daqui, compartilhe este conteúdo. Magno, a crise na Bahia é resultado de uma falta de política pública e segurança durante o governo Jair Bolsonaro? A Bahia é governada por 20 anos pelo mesmo grupo político. O grupo político do presidente Lula. A atuação de Capelli é absolutamente desastrosa nessa fala, porque duvida da inteligência da audiência da CNN, da audiência que ouve as suas afirmações. Nos últimos 20 anos, a gente precisa entender e aí responsabilizar quem de direito é responsável pela segurança pública do Estado da Bahia, que é o governo do Estado da Bahia, por que a Bahia tornou-se o Estado, em termos absolutos, mais violento do país. E, em termos relativos, o segundo Estado mais violento do país. Se a Secretaria de Segurança Pública da Bahia diz que a sua atuação é pautada na defesa da vida e da paz, eles estão fracassando flagorosamente. No ano passado, foram mais de mil mortes em ações da polícia. Esse ano, só nessa ação, no mês de setembro, que ainda nem terminou, nós já temos quase 60 mortes. O presidente precisa conversar com seus auxiliares que esse tipo de declaração é negar os números, é negar os fatos. Existe uma falha na segurança pública da Bahia. Quando a gente passa muito tempo falando sobre a segurança pública no Estado do Rio, a segurança no Estado de São Paulo, e, nessa margem, o Estado da Bahia tornou-se um dos mais violentos do país. Não é normal uma ação de polícia resultar em dezenas e dezenas de mortes, como tem acontecido, não apenas em setembro, no Estado da Bahia. Enquanto falávamos da Operação Escudo, aqui em São Paulo, havia já operações na Bahia contando com dezenas de mortes. É duvidar da inteligência da população e colocar os seus objetivos políticos acima da análise de um problema seríssimo e concreto que está gerando dezenas e dezenas de vítimas na Bahia, restringir isso a uma questão política, a uma questão de quem ocupava o Palácio do Planalto nos últimos quatro anos. É claro que a esquerda vai tentar culpar o presidente Jair Messias Bolsonaro por tudo o que vem acontecendo, principalmente em se tratando de um Estado onde sempre foi governado pelo PT. Acontece, meus amigos, que isso daqui não fica dessa maneira. Ficou totalmente escancarado que a culpa de tudo o que está acontecendo no Estado da Bahia é do governo petista. E muito disso tem a ver com o presidente Lula, que tem o seu apoio político ali na Bahia, e que ajudou que a Bahia fosse governada nos últimos anos pelo PT. Acontece que o Flávio Dino, durante tudo isso que aconteceu, no final da tarde veio dar uma entrevista e ele veio falando ali que a culpa de tudo isso foi a política armamentista do presidente Bolsonaro que acabou atrapalhando. Só que neste vídeo aqui, a Maria Paula de Castro Ferreira acabou falando a verdade, porque ele fala sobre o armamento e aí ela mostra, junto com a fala dele, um gráfico que quando o Bolsonaro assinou o decreto, simplesmente despencou. Olha aqui o nível de violência no país, 47.1 em 2011.2, e aí foi subindo lá na época do governo do Temer, 64, chegou no Bolsonaro a 47, ou seja, abaixo de todos os governos que passaram desde então. E aí ela acaba, mais uma vez, desmascarando. Presta atenção. Dos nossos. Mas nós temos também o dever de apontar causas da violência no Brasil. E uma dessas causas, eu disse, reafirmo, sublinho e direi sempre, foi o armamentismo irresponsável praticado no Brasil nos últimos anos. Então quer dizer que a culpa de 2011 até 2017 está alta é a culpa do Bolsonaro? É isso, Flavio Dino? Presta atenção que os gráficos na época do presidente Bolsonaro só estavam caindo literalmente. E aí vocês vão culpar quem dessa vez? Quem é o culpado? É o Bolsonaro de novo? Tudo eles tentam jogar pra cima do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Acontece que está escancarado literalmente que quem é o culpado por tudo isso não é o Bolsonaro. E vocês devem saber muito bem quem é. Eu fico indignado com esse tipo de coisa e mais ainda com a mídia tentando passar pano pra um governo que realmente não tem um plano de segurança bem elaborado e que, na maioria das vezes, foi comemorado a sua vitória por pessoas que estão diretamente ligadas com o crime organizado. E o mais interessante de tudo isso é saber, meus amigos, que essa galerinha que fez o L, e que apoiou o presidente atual não está nem aí. Parece que agora estão literalmente cobrando os acordos que foram feitos lá de trás. E as armas que ele tanto critica no Rio de Janeiro, em festas, em baile e fãs, aparecem pra cima e pra baixo. Armas que nem os cacos poderiam comprar e eles não fazem nada. Presta atenção. Que absurdo. O que você achou de tudo isso? Eu quero saber da sua opinião. Deixa aqui embaixo. Nós nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. E tamo junto. Um grande abraço. Fui!